Fala galera aqui quem está falando aqui pra trazer pra você galera mais um vídeo aqui de brashford 2017 galera e esse galera no último vídeo a gente jogou jogamos bem conseguimos a classificação estamos aqui na final aqui contra o time do palmeiras e vai ser um jogo totalmente difícil não vai ser um jogo fácil porque eles estão com um time muito bom são líder do campeonato isolado estão aqui ó na liderança aqui do campeonato chubota aqui com o meu nome brasileiro eles estão aqui isolado aqui com 60 pontos segundo colocado e ver um santos com com 55.5 a mais 50 a mais que o santos ali o time do palmeiras então vai ser um jogo totalmente difícil pra gente também tem outra notícia pior ainda aqui ó nosso alisson maia nosso zagueiro tá tá suspenso e por causa de cartões amarelo 3 cartões amarelo mais um desfoque no nosso time vai ser nosso vai ser muito difícil a nem conseguir a vitória então agora a gente vai ter que todo jogo vai ter que na defensiva vou botar aqui no 352 não vai ser uma boa mas também é o que a gente tem porque a gente vai ter que vai com desfoque na zaga então é melhor a gente botar a zaga que a gente tem de bom aí no time então essa zaga boa que a gente tem no time então vai ser essa formação então vamos que vamos aí contra o time do palmeiras vai ser dentro de casa com a nossa torcida e esse galera rola o bloco massa primeiro tempo ali contra o time do palmeiras 0 a 0 já pode ser uma gol da gente ali de rascar e tá lá para o placar nesse primeiro tempo começando bem estamos ali choveu aqui ó estamos com a posse de bola no empate saque em chute e gols sem chute cada mas a gente tá ganhando a posse de bola então também estamos ganhando aqui no placar então tá muito bom pra mim tem amarela daqui rafael carioca nosso nosso volante tomara que não aconteça mais e não recebo mais o amarelo então bom que vamos aí para esse segundo tempo 1 a 0 ali para gente embora que fazer uma substituição bora tira ele aqui bote a rafael carioca para não ser expulso botar aqui júnior russo e é só essa substituição bom que vamos aí pro restante da partida empate o jogo de eric que a conta dele cleiton faz 2 a 1 pra gente e conseguindo a vitória dentro de casa com nossa torcida tá muito bom muito bom agora só jogo de fora de cá vai ser muito mais difícil que vai ser lá na casa deles então vai ser lá vai ser difícil demais no próximo jogo a gente pega na nessa final vai ser um jogo totalmente difícil contra o time do palmeiras jogo de volta ao chuveiro que eu vou pegar a ponta preta que o oitavo colocado em meu campeonato então a gente vai botar o time reserva aqui contra eles deixa eu botar aqui o time reserva chover quando eu deixar aqui esse goleiro aqui vou tirar vou ter que tirar aqui no caso aqui então vou recuar que esse caceres eu vou botar esse pedro aqui chover mas que a gente pode fazer é esse vai ser o time vão que vão ir contra o time ali eu vou botar aqui cadê lucas prato que lucas prato aqui no lugar de um de mim é titular nosso time então vão que vão ir pra esse jogo e contra o time na ponte preta esse galera rola o começo primeiro tempo ali contra o time da ponte preta 0 0 por enquanto nesse primeiro tempo é a 2 a 0 já ali para o time da ponte preta rainha faz o segundo o primeiro foi leal com os 33 minutos de jogo e a gente não tão indo bem mas também ela nosso time reserva e a gente está jogando na série a então não conta a gente está focado na copa do brasil então 2 a 0 ali para o time da ponte preta bora jogo de volta e contra o time do palmeiras vai ser pela final da copa do brasil então vai ser um jogo difícil então mora botar aqui nosso time titular choveu não tem ninguém cansado nossa uma ponte me esqueci tirar a ponte do time então então vai ter que jogar sem cansado eu vou ter tirado e não tirei então é isso aí vão que vão encontrar o time do palmeiras vai ser fora de casa este jogo vai ser muito mais difícil do que o primeiro primeiro tempo ali contra o time do palmeiras nessa final aí da copa do brasil nossa e tem uma menina e não tava ninguém esse jogo aqui do do e foi expulso o atacante deixa eu ver aqui ó o nosso time tá indo bem lá mas aliás estão chutando melhor que a gente é mais a gente tá com a mais e canta para ganhar tem um improvisado aqui joão pedro e no time deles deixa eu ver o que a gente pode fazer aqui a não ter me cansado então vão que vão em preço e segundo tempo aí contra o time do palmeiras estamos com o título por enquanto então bora fazer a substituição aqui no meu campo bora botar aqui cadê junho russo não trouxe junho russo droga eu não trouxe junho russo agora então aliás ele está jogando né no total a galera a gente está com desfoque jogando aí eu não pensei bem então é isso aí eu não tenho que mudar ali no meu campo vão que vão para o restante do jogo contra o time do palmeiras já a gente está com o título e esse galera campeão aí da copa do brasil aqui pelo time do atlético mineiro mais um título aqui no time terceiro título aqui no ano na competição em ea gente venceu o é o atual campeão aí galera era um atual campeão o time do palmeiras foi campeão em 2018 agora a gente estamos aí na liderança agora em 2019 é tudo não só não vamos conseguir ser campeão aqui da série a mais tá de boa estadual libertadores e copa do brasil a gente foi campeão vamos pegar agora o time da chapecoense que é o décimo colocado do campeonato então aqui a gente dá pra gente botar o time o time titular o time reserva que a gente escolhe aqui agora chove aqui é tá faltando alguns jogos ainda na série da margem pelo menos consigo uma classificação melhor ali chove aqui que voltou já que disse voltou aqui rafael carioca é o time completo em contra o time da chapeco conheci bom primeiro tempo ali contra o time da chapeco esse zero zero e por enquanto no independência conta a gente ali jorge abriu pra cá 2 a 0 a 1 de chique vim faz 2 a 0 pra gente começando bem o jogo então vou deixar o time assim vão com um preço segundo tempo uma mudança aqui para ver que vamos fazer vou tirar que o alisson maia bota que só sabe lá e tirar aqui rafael carioca bota que jenouros prontas só as duas substituição ea 2 a 1 para a gente e se conseguindo a vitória e dedicaça com a nossa torcida e aqui é recopa sul-americana final aí e aqui é a recopa da europa e o barcelona campeão e o penarol também é campeão tem jogo de volta acho que não choveu que tem jogo de volta tem tem jogo de volta aqui o time do atlético paraná se perdeu de 2 a 0 e para o time do do penarol cadê a liga não cadê hero copa que o barcelona ganhou de 3 a 1 e para o time do manchester lanai na casa deles em jogo de volta vai ser mais difícil pra ele eu acho que você não já tá com título não bora ver aqui vamos pegar agora o time do santos que é o segundo colocado do campeonato estão brigando ali contra com o time do do palmeiras aí ainda tem chance de ser campeão também e choveu que nós temos além dos focos na frente bora tá aqui um loteiro e cadê tá aqui já jenouros está aqui uma opção é não tem um time completo vão que vão encontrar o time do santos e fora de casa é isso galera rola bola começa o primeiro tempo ali contra o time do chão do santos e é 1 a 0 ali rodrigão faz 1 a 0 no primeiro tempo amarelo ali amarelo ali para o alisson maia nosso zagueirão aí vamos ver aqui ó é o time não tá cansado então vamos que vão e preciso no tempo 1 a 0 ali para o time do santos bora fazer uma mudança bora botar aqui lucas prato e bora botar aqui também é aqui na defesa não tem ninguém cansado então deixa o time assim 1 a 0 ali para o time do santos 2 a 0 ali nossa não conseguimos a vitória o palmeiras perdeu em eu acho que foi por causa disso aí pois com o santos não perdeu nossa a briga essa briga e tá tá interessante em o palmeiras tem ali 63 o santos tem aí vinte e sessenta e um pontos dois pontos aí da liderança mas vai contar nos gols eu acho que o palmeiras ainda ganha também esse aí com esses jogos aqui cinco jogos no próximo vídeo alguns mais cinco pela série ama e também ela vai bater o mundial de clubes vão pegar o time do quem sabe do real madrid na final do mundial de clubes próximo vídeo uns jogos aqui com o time do fulminense que é o 6 colocado a gente está onde a gente está aqui em 10 segundos colocada e já classificado aí para a próxima fase da libertadores então esse galera vou ficando por aqui pedindo deixa você se inscreva no canal deixe seu like compartilhe na rede social e galera e os seus amigos em até o próximo vídeo fui